É verdade, tanto faz, gigante ou pigmeu, o importante mesmo é ter o tamanho que o poeta deu. Poema do tamanho Será que o tamanho é bom? Será que o tamanho deu? Pra mim o melhor tamanho vai ser o tamanho meu, mais alto que um gigante, mais baixo que um pigmeu, pra mim o melhor tamanho vai ser o tamanho meu. Tanto faz medir com régua, tem gente maior que eu, pra mim o melhor tamanho vai ser o tamanho meu. Tanto faz medir com a fita, tem gente menor que eu, pra mim o tamanho certo, pra mim o tamanho exato, pra mim o melhor tamanho vai ser o tamanho meu. Este poema foi escrito por Ricardo Azevedo e está no livro Se Eu Fosse Aquilo. Azevedo e está no livro Se Eu Fosse Aquilo.